Música Música É o fim do verão É o fim do verão É o fim do verão O que é meu Deus? Fiquei com muita energia Tentei a minha sala na pontaria Mas você e o amor que eu queria Era se que tenho uma pontaria Tinha de nunca mais jogaria Mais filhamos 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 Esserus Porque é isto Fiquei com muita chance Mais filhamos Fiquei com muita chance Fiquei com muita chance Se inscreva no canal